No meio, o Lucas vai passar embaixo, olha o Neymar no meio, olha o Neymar no meio de primeira! E se você... Obre! E Zag Games, os jogos mais baratos da internet em mídia digital. Use o cupom BINHO5 para 5% de desconto em toda a loja. Fáááááááá! O Fantasma! 16 partidas do Neymar, 9 gols agora! Ele foi o jogador aí que eu escolhi como favorito nessa temporada 2017-2018! E vamos que vamos para o episódio de hoje aqui! Eu também aguardando aí o Asensio, o Asensio não aceitou a primeira proposta que a gente fez! Não tem problema! Se eu não trouxer o Asensio mano, nem conseguir trazer o... Opa não, remover não, por que não? A gente pode entrar mais em negociação com ele não? Hum, eu não sei se alguém contratou ele Mas enfim, todo jogador que a gente tenta contratar Não vem, né Vamos tentar aqui, eu não vou tentar ninguém não Estamos aguardando só o Felipe Coutinho Que já aceitou a nossa proposta, a gente precisa só de dinheiro Bom, então vamos lá, olha ali embaixo a classificação por gols Cavani, Neymar e Mbappé Tá lá a disputa aí quem vai ser artilheiro, hein O trio ali tá bem, o Luquinhas tá chegando aí também Quando ele entra sempre faz gol, cara Vamos lá, hoje contra esse time que tava Em segundo e terceiro do campeonato, né Daqui da liga Francesa Vamos lá, ó, KPMB tá pra cima Vou dar uma chance pra ele, Thiago Silva também tá pra baixo Vamos lá, tá lá moleque E o Milner Eu nem sei como se fosse um maluco Toda hora eu erro O Milner, né Bom, vamos lá deixar o Drexler aqui O Drexler como Capitão E vamos ver como é que tá aqui Eu vou deixar sempre aleatório aqui Mas eu rezo muito pra não cair na chuva, né É isso aí O estádio Lotanasso Parece que não tá chovendo Parece, né Vamos lá contra esses Tech-Trois Bom, aquele clima De campeonato francês O Drexler com a faixa de capitão Peter Cech KPMB Alguns jogadores aí Reservas, né Jogando um time de tuar Vamos lá, mano O time tá muito bom, Grisada O time tá muito bom A gente perdeu um jogo na Team Trans League, né Mano, também você deixa os caras tudo no banco Mas é assim mesmo, cara Tem que revezar Colocar os jogadores aí Que tão mais ou menos Tão melhores, né Mas vamos lá Passa embaixo Chegou Cavani Tocou no Neymar O Drexler Puxou o Drexler Tocou no Verratti Mbappé Ajeitou O Drexler Pegou de primeira Puxou o Ney pro meio Vai levando o Ney Vai bater pro gol Eu não sei não isso aí Se foi falta, hein Bom, 0x0 o primeiro tempo Não é um bom resultado não, hein Não conseguimos fazer gol no primeiro tempo Vamos pro segundo tempo Eu vou jogar mais ofensivo aqui Girou, puxou Isso, bate com curva Neymar Bateu muito pra fora ali Por cima Sozinho Inacreditável Peter Cech Essa passou, hein, cara Tentou ajudar ali Mas o cara conseguiu Antecipar ainda É, vamos substituição aí Vamos de Maria Pastore no meio E assim a gente vai tentar aí Nesses minutos finais Fazer um gol aí Vamos de Maria Não vem ninguém Bateu pro gol Quase, quase Eu achei que ia no ângulo É, empatamos aí 0x0 Esse não deu pra vencer, hein Tivemos algumas oportunidades Não dá pra vencer todas, né, mano Não dá pra vencer todas Bom, agora o campeonato ficou assim 23, 20 O Lille ali Kipembe também tá evoluindo Daniel Alves tá decaindo Bom, contra o Nantes hoje Ah, vamos de Kipembe aqui O Lucas também parece que O Lucas joga no meio também De meio atacante Mas acho que eu vou alterar aqui Deixar o Mbappé de meio atacante aqui, ó Deixar o Lucas Mais de SA aqui Ou ponta Deixar o Lucas como ponta O Mbappé mais centralizado hoje É assim que a gente vai Ah, vamos de areolar aqui Que tá melhor E Pastor aqui no meio É isso aí Vamos lá então Contra o Nantes Tem que vencer, hein Bom, vamos lá então Olha aí, estádio bonitão, hein Tá de noite, tá de noite Sem chuva Os caras vão se movimentar Um pouco mais rápido, né Como sempre E aí o clima A gente tem que vencer esse time Que é o time mais fraco A gente tem que disparar aí na liderança Tem que estar pelo menos Ficando 6, 9 pontos Pra quando a gente empatar Uma coisa Não ficar se preocupando Em ter que Ficar sempre usando os titulares Entendeu Pra gente concentrar mais na Champions, né Esse campeonato aqui A gente tem a obrigação de vencer, cara Nosso time é mais forte Vamos lá O Neymar Cavani segurou Já mandou no Lucas, hein É isso Segurar aqui no meio O Lucas já passar embaixo Olha o Neymar no meio Olha o Neymar no meio De primeira Tá É do Neymito Mais um Cavani segurou A vindo no Lucas O cara já vem diagonal aqui, ó O Likinhas veio Sem marcação Sem marcação Pegou de primeira Que golaço, mano 1x0 aqui Abrindo o placar Abrindo o placar também Nesse episódio, né Primeiro jogo 0x0 Vamos que vamos Finalizando o primeiro tempo 1x0 O time tá bem Imagina Coutinho nesse time, hein Imagina Coutinho nesse time Seria lindo de ver, hein Boa por cima Vamos Neymar Tocou de calcanhar Vamos Drax O Neymar bateu Tava impedido Vamos, Daniel Tirou uma forma meio estranha Bola tocada Thiago Silva Não Que loucura Boa Agora sim, cara Tem que isolar a bola, velho Boa, Draxler Olha só o Olha o Neymar Olha só o Neymar Podia ter tocado no Cavani Já segura o Neymar Vai fazer o gol Vai fazer o golaço O Neymar Tá lá o moleque Tá muito mais, cara Eu poderia ter tocado Mas passou o tempo De tocar no Cavani Era tocar agora, ó Aí o Zagueira já marcou, ó E aí eu falei Agora tem que ir embora, mano Tem que ir embora e chutar, velho A gente perdi o time De tocar pro Cavani Falei, mano Vamos reto aqui Que vai dar certo 2x0 Boa Nossa senhora Olha o que o cara fez Com o Neymar, velho Vamos, Neymar Comiga os caras, velho Puxou Isso, ó Passando Nossa, mano Os caras tão pegando demais O moleque, mano Passou o Cavani Por cima Tirou o Cavani Vamos lá E depois perdeu no corpo, cara Ganhou no corpo Depois perdeu Boa Deixa aqui Tirar o Cavani Vou Colocar o quem ali na frente? Colocar o Lucas lá Mas colocar o Lucas de SA mesmo Deixa o Di Maria aqui O Drax No lugar do Mbappé No lugar do Pastura A gente vai de Rossel Olha o cara chegando Bem na hora Boa Por Zau Ali É isso aí 2x0 em cima do Nantes Fizemos a nossa parte, hein Dois gols do Nino Ney Jogou demais Bom, aí estão os resultados Importante a gente saber Que a gente tá ali na liderança Com 26 pontos Mas se perder Já era o líder em costa E chega de empatar também, né 5 empates É muito empate Vamos aí Contra o Benfica A gente recebeu uma proposta Pelo Yuri E o lateral esquerdo Reserva que a gente tem Vamos lá O valor dele ali De mercado Olimpique Ofereceu 23 milhões É, mas se a gente vender A gente não tem ninguém Pra reserva Apesar que o Cursal ali Joga bem A gente pode jogar com outro zagueiro, né? Vou pedir um pouquinho Um pouquinho pra aumentar aqui Deixa eu ver Que a gente consegue tirar Aqui um pouquinho Ó Consegue ganhar 2 milhões ali Vou apertar um pouquinho Ver se elas Dão 25 milhões aí nele O que vocês acham, cruzada? Porque se a gente vender o Yuri Também não tem problema Porque caso o Cursal Não esteja bem A gente joga com o Kipembe ali Com um zagueiro aqui, ó Kipembe também joga Fica com 76 Ou ainda pode jogar com zagueiro Pode jogar com 3 zagueiros, né? Bom, o Thiago Silva não tá bem De Rugani Falando Yuri, ó O Thiago Silva tá bem Então eu vou colocar ele aqui O Thiago Silva também não tá bem Vamos de Rosso Celso Hoje vai entrar o Di Maria No lugar do Draxler O Thiago Silva não tá bem Mas eu vou manter ele Porque é Champions League, né? E o Trap tá melhor aqui Mas o Aroá também tá bem Vou colocar o Trap aqui No lugar do Peter Cech É assim que a gente vai, então Contra o Benfica Contra o Benfica Champions League Aquele clima que vocês já conhecem, né? Aquele clima pesado de Champions Obrigação aí pro Paris Saint-Germain Vamos lá Mais um jogo aqui Olha ali, ó Esse ali é o Luizão? Olha o Luizão, mano É o Luizão Sabe que ele é o time do Júlio César? O Júlio César é goleiro? Não sei se ele tá jogando aqui Se ele tá no banco Se esse foi vendido Mas enfim Champions League A gente tem que jogar bem Daniel Alves aí Com a faixa de capitão Olha aí o trio Olha o trio, hein? Olha o trio aí MCN O Mavirat O Celso Aí está Enriu de Maria Vamos que vamos Yuri Marquinhos E o Urugani Aí está o Kevin Trapp E o Daniel Alves Baixinho Vamos lá Com o contínuo do Benfica É nóis, cara É nóis que tá Vem ser, hein? Segura a bola Tocada Gol É dois meninos, hein? Tem que tomar cuidado Os caras fizeram uma avança Passaram no meio Bateu Sem chance por Trapp Lembrando que a gente está disputando Com o Benfica Aqui pra quem é primeiro do grupo Vamos ter que virar esse jogo agora Olha só Neymar ajeitou Passou o Neymar Puxando Chutou Um É que mais Boa dele Na Champions Mais um gol de Neymar Lançamento ali Ganhamos, ó Ganhamos por cima Puxou na área Achei que o cara ia conseguir tomar ali Batemos ali Batemos meio com força Com curva ali no canto Gol de Neymar E aí Um a um Emocionante, hein? De maria A bola foi muito esticada A Mbappé ainda vai chegar Conseguiu segurar A Mbappé Tocou no Cavani Só vai o Cavani Boa, mano Eu estou falando em Grisada Deixa o cara Deixa o Uruguai O cara é a gente boa, mano Ele só Teve uma rinchinha Mas o cara faz gol demais, mano O Cavani é muito mito, cara Nenhum beijo Nenhum atacante ali Que vai Que a gente vai conseguir comprar Que vai pagar menos prêmio E ter o mesmo Assim, o resultado Pode ter o mesmo ou melhor, né? Mas vai sair muito mais caro Para o nosso time E um cara que vai Vai chegar ainda Até se adaptar E ele já está adaptado aqui, ó Vamos que vamos Vamos lá É, um atrás do outro, cara Que jogo, cara Que jogo é esse? Achei que ia perder Di Maria tirou Tocou ali no Cavani Que deu um toque de cacanhar Nossa, o goleiro não ficou perdido, né, mano? Foi tão rápido Que o goleiro conseguia nem pensar, velho Para por cima o Rougani Vamos, cobre, cobre, cobre o Rougani Isso Boa, garoto Bom passo do Cavani, mano Mbappé sempre livre ali pela ponta Vamos, vamos Olha o Cavani sozinho no meio Cruzamento no Cavani Chegou o Neymar tentando ali O que aconteceu? Falta do Neymar Mbappé, Daniel Já tocou no Verratti No meio, Di Maria Tocou Ó, ó Ó o gol do Cavani Ó o gol do Cavani Na trave Meu Deus, como o Cavani perdeu esse gol Inacreditável, cara Di Maria girou Tocou no Mbappé Neymar segurou Puxou Tocou Ó, o Celso Embaixo Vamos, Di Maria Que time é esse do PSG Que time é esse Jogando demais, cara Olha o Tchap comemorando aí Vamos, mano Vamos trazer a Champions, velho É o sonho desse time A gente veio aqui para isso Que sequência Que troca de passos Olha a troca de passos Tocou o Neymar Segurou Puxou Deu um drible Tocou no Celso Tocou no Neymar Neymar mandou ali na frente Pulou em Mbappé Deixou pro Di Maria sozinho O Neymar puxando Tocou Di Maria Passou embaixo Segurou Tocou no Neymar Puxou Pode bater pro gol Neymar E goleão Pegou A Neymar no cruzamento Vamos, alguém vai chegar A bola sobrando Di Maria Tocou pra trás O Celso Quase mais um Bom, daqui era substituído A Mbappé cansou Vou de Lucas Vou de Drax Aqui também no lugar De Neymar Cansou Já jogou bem Ponta esquerda mesmo O Lucas vai jogar como SA Cavani deu uma cansada ali Mas o resto dos jogadores Não tão muito bem não Embaixo Mbappé Cavani já pediu na área Tocou no Daniel Que cruza melhor Daniel no cruzamento Tentou Neymar A bola passou Na verdade Di Maria tava ali Neymar já deu um drible lindo Segurou Perdeu no corpo Lindo lance do Di Maria Lindo lance Vamos, Mbappé Vamos, Mbappé Vai pro gol Vai pro gol, moleque Vai, bate pro gol Bate pro gol Chutando em cima Do goleiro ali Nossa, olha esse Drax aí, cara Boa Passamos, hein Passamos aí Pelo Benfica É isso aí, mano O importante É a gente conseguir A Champions League Tentar conseguir A Champions League A gente tá tentando já, né Classificação garantida Aí pra Champions Boa, 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 mano Boa É isso aí Fizemos a nossa parte Time completo unido Só fizemos duas contratações, hein É aquele time que já tá pronto Não precisa ficar contratando Aquele jogador Se gastando dinheiro Mas o time já tá pronto Aqui, ó Daniel aí aplaudindo Boa Mais uma exibição Uma das melhores exibições Que a gente fez aqui O Neymar jogou demais Fez gol Deu assistência Dois gols E uma assistência Bom, aí estão os resultados Da Champions League Lembrando que Provavelmente ainda Faltam mais jogos, né Faltam dois jogos Se eu não me engano Da Champions fase de grupo Quando fechar tudo Eu mostro pra vocês Bom, eu vou perguntar muito bem Vamos de Di Maria Olha, Di Maria Ele já vai pra 90 já O Trap tem ficado bom, né Cara Mas eu vou deixar Eu vou deixar Essa vez o Peter Tech Jogar Porque não tá mal Ali também E vamos desse jeito aí Jogar contra o Toulouse A segunda Acho que aqui é o jogo É já os jogos de volta, né Da Ligue 1, né Segundo turno Vamos lá, hein Último jogo desse episódio aqui Temos que vencer Mais um jogo aqui E é importante A gente conseguir essa vitória E sair daqui já Com pelo menos Uns seis pontos, será? Se o segundo não vencer Não sei, né Vamos tentar vencer aqui O grupo unido Clima de Ligue 1 aqui Vamos lá Mais um jogo Vamos botar esse time Pra funcionar aqui Passa o Neymar Que lançamento Pra Cavani Dominou o Cavani Ganhou o Cavani Cortou Cortou mais uma Ah, tentei cortar duas vezes, mano Eu Sabe quando você se empolga? Era pra chutarem, né Aquele corte Vamos, Cavani Vamos, Cavani Olha o Di Maria embaixo Isso, garoto Di Maria por cima Que braço O Di Magia O Di Maria Que lançamento O Cavani também Ótimas assistências, hein Mandou na frente O Di Maria chegou Ó Totózinho por cima Esse aqui é o verdadeiro Totó, né Toquinho por baixo O golaço de Magia 1x0 pro PSG Mas é muito recurso esse time, né É muito recurso, cara O Neymar tocou no Cavani Cortou Nossa Senhora Cavani Depois desse corte Eu tava meio sem ângulo ainda Eu sabia que ele ia errar Esse cara chegando Não deixa passar, não Nossa Sai em cima ali Quem? Thiago Silva? Thiago Silva? É, Thiago Silva Vamos tirar essa bola daí Olha só a defesa do Peter Tchek Tem nem o que falar, né, mano Tem nem o que falar do Peter Tchek, né Olha o Neymar Nossa Senhora Deixou o cara na saudade E aí perdeu a bola, né Mas aí o cara foi e entregou de novo Jogou pra área Desamento aqui de cabeça Ai não deu, né, cara Nossa Senhora Que golaço, mano Marquei a ponta Mas aí O cara baixinho Me cruzou E antecipou o Verratti Ficou perdido lá, mano O Peter Tchek ter reu na bola ainda Agora não dá pra ter medo De arriscar a bola Boa, tava aí Bruno Di Maria já Vamos Di Maria Isso, vai puxando Ah, Bruno aí embaixo Boa Vamos, Neymar Vamos, Neymar Vamos, Neymar Leva pra ponto Cruzamento Di Maria Di Maria De magia De magia nele Dois gols O cara fez a jogada completa Fez a jogada completa Di magia O nome dele Tocou Neymar foi levando pra ponto Levou, levou até o limite, cara Tem o cara rezando lá frente Cruzamento Cabeceou sem chance Di Maria passou Passou mais um Olha o Juizão Sei não, hein Vamos substituir aqui Acho que o Di Maria consegue jogar mais É Dói descansado no Ney, né, cara Vamos deixar assim mesmo, vai O time tá bem O Marquinhos tá bem cansado, né Vamos de Kipembe aqui, ó E o Daniel Alves também Tirar os jogadores que estão mais cansados aí Olha os caras fazendo lambança A bola vai sobrando Vamos Di Maria Vamos Di Maria Olha só Nossa Senhora Olha quanta lambança ali, hein Olha o Draxer tocou no Ney Girou o Neymar Segurou O cara ficou parado Vocês viram? O zagueirão ficou parado ali 2x1 Vencemos aqui Jogo apertado 2 gols de magia Nome do jogo Certeza, cara Isso aí Bom, aí estão os resultados Mais um episódio fechado, hein Grisada, nessa série nossa aqui Clássica, ó 29 pontos Tá vendo? Não tem muito negócio não, cara Os outros times estão ali, ó É que os outros times têm derrota, né A gente tem 5 empates Mas estamos bem aqui na briga Ó, Neymar Cavani Rabiou também ali Roubando bola pra caramba Draxer Subiu por 84 Mas o Draxer já tinha 84 Ó, a transferência do Yuri Fracassou Os caras não quiseram pagar 2 milhões a mais Não tem problema não, cara Se não quer pagar Não paga Neymar 8 gols Cavani 6 E, ó Tem um cara chamado ali Pinteoux Pinteoux, sei lá Com 6 gols, hein O cara tá chegando, hein, mano Tem que tomar cuidado É isso aí, Grisada Muito obrigado por tudo Vou ficar nessa aqui, então Deixa seu like Deixe seu comentário Abração Fui Life is good